Olá a você, tudo bem com vocês pessoal? Quero cumprimentar primeiramente a todos vocês, seguidores do canal Cangaçologia. É um prazer enorme estar ao lado de vocês. E hoje eu trago mais um tema muito importante em referência ao cangaço. Desta feita eu trago a história do cangaceiro Oliveira ou Alagoano. Olhe o que diz o cangaceiro Oliveira. No livro de Lucete Magébio de Lucena, em uma entrevista, olhe o comentário do cangaceiro. Observem essa grande história desse cangaceiro. Ele diz, quando entrei no bando só tinha 14 anos, mas parecia ter 18. Antes já era chamado de Oliveira. Não sei por que essa história, que meu apelido era menino de ouro. Meu nome verdadeiro é José Zeferino Andrelino dos Santos. Nasci no dia 8 de agosto de 1912, na Fazenda Ipueira, no Riacho do Navio, em Floresta Pernambuco. Filho de Andrelino dos Santos e Maria Bela da Conceição. Comenta também mais outras coisas importantes da sua história, da sua entrada, da sua passagem pelo cangaço. Que fez parte do bando de Lampião do final de 1926 até meados de 1928. Certo dia falou para Lampião que iria sair do bando. Lampião lamentou muito, mas aceitou sua decisão. Fiquei escondido nas matas onde me criei. Certo dia, às escondidas, resolvi ir visitar minha mãe. Fui preso. Cumpri pena na casa de detenção no Recife. Depois da prisão, usou o codinome de Antônio Alberto dos Santos. Em plena liberdade, fixou morada no sítio Freixeira do Rio do Gato, em Jatice Ará. Onde construiu um novo laço matrimonial, o seu segundo casamento, com a jovem Antônia Agina dos Santos. Ele com 54 anos e ela com 18. Comentou também o cangaceiro que o dia de sua entrada no bando de Lampião não foi de felicidade. Ele até gostava de dizer que foi muito infeliz nesse dia. Pois no dia que entrou para o bando foi justamente o dia em que aconteceu o acidente da morte de Antônio Ferreira. Um sucesso ocasionado com o próprio rife que Luiz Pedro ensinava o recém-cangaceiro a atirar. Dona Antônia, esposa e viúva do ex-cangaceiro, ainda hoje é viva. Aos 73 anos de idade, ela reside no sítio Faustino, no município de Jatice. Há poucos dias estive em sua residência. Está aí até as fotos que acompanham esse texto, onde ela faz sua entrevista. E ela mesmo comenta que casou muito jovem, uma criança inexperiente com o seu Antônio, que já havia contraído outro casamento, já tinha outra família. Ela com 18 anos de idade e ele com 54, volto a afirmar porque é desconhecido até em dizer uma mulher de um cangaceiro ainda viva, mas observe que a idade, ele tinha 54 e ela 18. Confessou também que o seu Antônio Nalberto foi vítima de um acidente vascular cerebral e é sepultado no cemitério São Joaquim, aqui em Jatice, Ceará. Meus amigos e seguidores desse canal, me resta agradecer a atenção de todos vocês. Um forte abraço pessoal e que continue nos assistindo. Mais história virão, mais história boa. Vamos falar muito a respeito do cangace, porque a nossa região promete muito. Tem muita coisa para desvendar e levar o conhecimento de todos vocês. Fique com Deus e tenha um bom dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangasologia. E não esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. Cangasologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. E aí 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 E aí